Na estação central do metrô, as doações chegam a todo momento. Duas toneladas de alimentos e águas já foram enviadas para os municípios atingidos pela seca. Mesmo assim, é preciso ajudar mais. Por isso, a campanha está sendo ampliada para as estações Cajueiro Seco, Camaragibe e Jaboatão. Essa ampliação é para justamente a gente tentar atender toda a população que utiliza o metrô. A gente tem a intenção de atingir os 280 mil passageiros que utilizam o metrô diariamente. E aí, claro, até quadriplicar o que a gente já tinha conseguido. Os donativos devem ser entregues nos pontos de arrecadação sinalizados, como este. A expectativa da campanha, que é realizada pela CBTU Metro Rec, em parceria com o Comitê da Ação da Cidadania, é de chegar a 40 toneladas. O que as pessoas podem doar? A nossa expectativa é uma questão alimentar, que é muito importante. Começamos, portanto, um processo de levar esperança, alegria, para aqueles que vão ver, não vão ter safra, não vão colher milho, não terão feijão plantado em Pernambuco, no São João. E aí, vamos lá.